Rede de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre um zagueiro que faz sucesso na Europa e foi oferecido ao São Paulo. Bora te atualizar também sobre Fausto Vera, vai dar tempo de inscrever o volante pra disputa da Copa do Brasil. Tem ainda informações sobre o Palmeiras, uma vaquinha bem legal feita por torcedores alviverdes. Te atualizo sobre Jorge Jesus, garantindo mais de 32 milhões de reais ao Flamengo. O Botafogo interessado em Tiquinho Soares, além de uma série de outras novidades que inclui o Cruzeiro e os times da Série B antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube pra mais de 1 milhão e 200 mil pessoas inscritas. Se você ainda não se inscreveu, a gente resolve o problema agora, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, tá bom? Curtiu o vídeo também, deixa like que você dá uma bela ajuda. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas, que é a patrocinadora máster do Fluminense e do Atlético Mineiro. E a Betano preparou cotações bem legais pros jogos do Campeonato Brasileiro desse domingo. Super ódios, por exemplo, pra Fluminense e Bragantino. Vitória do Flú pagando 1,88, empate pagando 3,70 e se der Red Bull Bragantino, você embolsa 4,70. Tem ainda Havaí e Flamengo com vitória do Flá pagando 1,60. Palmeiras e Inter com vitória ao Viverde pagando 1,47. Atlético Mineiro e Corinthians, jogo com cotações espetaculares. Vitória do Galo 1,60, o empate pagando 3,65. Pra completar ainda tem Fortaleza e Santos, tem Juventude e Ceará, Atlético Goianiense e América, entre outros jogos, pra não desperdiçar a chance de apostar na Betano agora mesmo. Simples, pega o link que tá no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a apostar numa das principais casas de apostas de todo mundo. Beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que Carlos Miguel, goleiro de 2,04 metros, fará sua estreia com a camisa do Corinthians. Nesse domingo, pelo menos é essa a ideia. O Cássio não viajou pra Belo Horizonte pro confronto contra o Atlético Mineiro. Donnelli acabou não deixando uma boa impressão nas últimas partidas e o Vitor Pereira está disposto a colocar o Carlos Miguel, ex-goleiro do Internacional. Balbuena também pode reestrear e está à disposição do treinador português. Bora falar sobre Rafinha, recém-contratado pelo Barcelona e autor do gol da vitória contra o Real Madrid em amistoso disputado nos Estados Unidos. 1x0 pro Barça, o Rafinha foi eleito o melhor jogador em campo na partida que marcou a estreia de Lewandowski com a camisa do Barcelona. Jogo que inclusive teve confusão e torcedores vaiando o Piquet. Tudo por causa da separação do Piquet com a Shakira. O público americano não ficou muito contente com a decisão do zagueiro espanhol. Bora contar sobre o jogo do Botafogo. O Botafogo venceu o Atlético Paranaense por 2x0 no Newton Santos. Vitória super importante para um time que vinha mal. Mas a grande notícia aconteceu depois da partida. O elevador do Newton Santos despencou. O Adrielson, zagueiro recém-contratado e mais 10 torcedores, estavam no elevador para ir embora. Quando ele travou no segundo andar, depois de 20 minutos, acabou despencando por alguns metros. Felizmente ninguém se feriu, mas foi um baita susto. E esse episódio só foi terminar no meio da madrugada. Bora contar também que Gabriel Verón recém chegou ao Porto de Portugal e já estreou no segundo dia dele em Portugal. Ele atuou por quase 10 minutos na vitória por 2x1 no Amistoso contra o Mônaco. Jogo disputado em Portugal. Que o Verón tem a sorte em sua nova casa. Para fechar o giro de notícias, contar que Diego Ribas voltou a ter seu nome especulado no Orlando City. Time dos Estados Unidos que já havia tentado contratá-lo em 2019 e 2020. E você vai lembrar que nessa semana o Diego Ribas deu uma entrevista afirmando que não joga em outro clube brasileiro. Ele se despede do Flamengo em dezembro. E aí vai tomar a decisão de se aposentar ou jogar no exterior. Parece que esse caminho para os Estados Unidos é hoje o mais sólido. Quero falar sobre Série B, mais especificamente sobre o Cruzeiro, que venceu o Bahia por 1x0, o gol do Stênio. O Bahia jogou com um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo. Criou inúmeras oportunidades, mas acabou esbarrando no Rafael Cabral. Ótima vitória do Cruzeiro, que abriu ainda mais vantagem para os demais. Nesse momento a Raposa aparece com 45 pontos conquistados. São 9 pontos de vantagem para o vice-líder Grêmio, 10 pontos de vantagem para o terceiro colocado Vasco e 11 pontos de vantagem para o quarto colocado Bahia. A diferença para o primeiro time fora do G4, que é hoje o Tom Bense, é de 17 pontos. 17. Com isso, de acordo com os matemáticos, a chance de o Cruzeiro voltar à primeira divisão hoje é de 99%. Só para você ter uma ideia, com esses 99%, o Cruzeiro está mais garantido na Série A de 2023 do que, por exemplo, o Santos, o Botafogo e o Ceará, que ocupam metade da tabela no Campeonato Brasileiro, mas tem mais chances de rebaixamento do que chances de acesso do Cruzeiro. Então a comparação é valida só para vocês entenderem a excelente fase do time de Paulo Pesolano, que vem numa sequência muito legal e abrindo cada vez mais vantagem para os seus rivais. Só para fechar esse assunto, se o Cruzeiro tiver o desempenho do segundo turno tão ruim quanto foi do primeiro turno de 2020 e 2021, ainda assim fará uma pontuação suficiente para garantir o acesso. Os especialistas falam em 63 pontos para garantir a passagem para a primeira divisão. Hoje, com 45 pontos, o Cruzeiro vai precisar de apenas 18 pontos conquistados. Seguindo por aqui com o giro, com informações, quero falar sobre Série B, registrar os bons públicos desse sábado. O Grêmio venceu a Ponte Preta em sua arena com 41.932 pagantes ou um público total de 43.687, renda de R$ 1.900.000. Já o Cruzeiro, no Mineirão, na vitória contra o Bahia, levou 49.066 torcedores para uma renda total de R$ 1.600.000. R$ 1.000.000.000, bons públicos, boas rendas, mesmo jogando a Série B. Aproveitar para fechar a Série B para falar sobre o Vasco, que perdeu para o Vila Nova. Vila era o lanterna, ainda é o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, eram 14 jogos sem vitória. Havia vencido uma vez só em toda a segunda divisão. Pois conseguiu vencer o Vasco nesse sábado e a situação do Maurício Souza segue cada vez pior. Treinador que, desde que chegou ao Cruz Maltino, emplacou uma sequência muito ruim. Uma vitória nos últimos seis jogos. O time ainda empatou duas vezes contra o Sport e o Ituano e perdeu três. Novo Horizontino, Sampaio Correia e também Vila Nova. Vasco, com mais um tropeço, caiu para a terceira colocação e o sinal de alerta já está ligado em São Januário. Não se descarta a possibilidade da saída do Maurício Souza, recentemente contratado. Ele quis mudar toda a filosofia de trabalho do seu antecessor e, a partir dessa mudança, acabou não funcionando. Bora falar sobre Jorge Jesus garantindo mais de 30 milhões de reais ao Flamengo? Pois bem, nesse sábado foi fechada a transferência do Gustavo Henrique para o Fenerbahçe da Turquia. O Gustavo Henrique foi comprado por 2,8 milhões de euros, que equivalem hoje a 15,7 milhões de reais. Alguns dias atrás, vocês vão lembrar que o William Arão também havia sido comprado. O Flamengo vai ficar com 3 milhões de euros daquela negociação. 3 milhões de euros hoje equivalem a 16,8 milhões de reais. Somam as duas transferências e chega-se ao valor de 32,5 milhões de reais é quanto o Flamengo vai embolsar com a transferência de dois jogadores que eram reservas. Um volante e um zagueiro. Bom dinheiro para o Flamengo, que agora vai poder reutilizar essa grana para a contratação de atletas mais úteis. Então, acho que o torcedor do Flamengo, que se irritou com o não retorno do Jorge Jesus, embora a responsabilidade não tenha sido do técnico português, mas sim do Marcos Braz e do Bruno Spindle, tem ao menos um bom motivo para festejar. A dupla vai jogar pelo Fenerbahçe no futebol turco. Quero falar agora sobre Tiquinho Soares, nome que vem sendo bastante especulado no Botafogo há vários dias. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa muito próxima ao Tiquinho e a pessoa admite que já existem conversas entre o Botafogo e o Olimpiakos da Grécia, time que detém os direitos do Tiquinho, mas nem o Olimpiakos, nem o Deco, que é seu representante, entraram em contato com o Tiquinho para informar sobre as negociações. A tendência é que ele seja avisado sobre qualquer possibilidade a partir da quarta-feira, quando ocorre o confronto de volta da pré-Champions. O Olimpiakos está disputando aquelas fases preliminares da Champions League. No jogo de ida contra o Macap, ela vive em Israel o empate 1x1. O Tiquinho deu uma assistência e foi um dos melhores em campo. Deve ser titular na partida de volta e o Botafogo tenta encontrar num centro-avante. O Chiquinho poderia ser uma alternativa para esse momento. Bora falar agora a respeito do zagueiro sugerido ao São Paulo. Me refiro a Rafael Rossi, zagueiro brasileiro, 31 anos de idade, com passagem nas categorias de base do Corinthians e também do Cruzeiro. Está há bastante tempo fora, já atuou em três clubes da Inglaterra, já esteve no Boa Vista de Portugal, passou pelo Sion da Suíça e joga há uma temporada e meia no Randomiak Radon, da Polônia. Não sei se essa é a pronúncia certa, mas imagino que seja alguma coisa nesse sentido. Foi titular absoluto na temporada passada, inclusive acabou eleito para a seleção do campeonato polonês. Tem mais dois anos de contrato e para deixar o Randomiak, seriam necessários 250 mil euros. Nem é uma operação muito cara, 1 milhão e 400 mil reais. Você sabe que o São Paulo busca um zagueiro, de preferência um zagueiro experiente, tricolor que mandou muito mal nas últimas rodadas exatamente por conta da inexperiência de seus atletas defensivos. Empate em 3x3 com o Goiás na noite desse sábado, resultado horroroso no Morumbi. Empate em 3x3 na rodada anterior contra o Internacional e empate em 2x2 contra o Fluminense. Oito gols sofridos em apenas três jogos. Diante desse cenário, os dirigentes do São Paulo estabeleceram como prioridade a contratação de um zagueiro, que poderia ter sido o Adriel, só o São Paulo acabou perdendo a oportunidade de contratá-lo por causa da questão financeira. Poderia ter sido o Ferraresi que vai jogar no futebol turco, o São Paulo não quis investir dinheiro. Em relação ao Rafael Rossi, foi sugerido aos dirigentes do tricolor, Rogério Senna e Muricy Ramalho ficaram de avaliar os prós e contras antes de tomar a decisão. Esse atleta tem proposta de um outro time da Polônia e de mais dois times dos Emirados Árabes, mas vai dar prioridade ao São Paulo. Se o tricolor demonstrar interesse, é possível que saia negócio, senão ele vai buscar outra oportunidade para a próxima temporada. Quero falar agora a respeito do Corinthians e a pressa alvinegra para registrar Fausto Vera, volante de 22 anos de idade, que está vindo do Argentino Júniors. Já contei para vocês no vídeo desse sábado que está fechado. 4 milhões e 800 mil euros, que equivalem a 27 milhões de reais. Esse valor vai ser utilizado para aquisição de 70% dos direitos econômicos. O Corinthians agora se apressa para registrar o atleta, para ter o jogador em campo na quarta-feira, jogo contra o Atlético Goenense, partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Se não conseguirem inscrevê-lo, pode não ter o Fausto Vera daqui até o fim da competição de mata-mata no Campeonato Brasileiro. Como se trata de uma operação internacional, com um atleta que ainda não passou por exames médicos, tudo tem demandado uma enorme preocupação. O Vera deve ser submetido a exames médicos nas próximas horas, deve vir ao Brasil para assinar o contrato e a partir daí o Corinthians dá a entrada também nos protocolos que envolvem a licença de trabalho para um atleta estrangeiro. Tanto existe a preocupação e a pressa corintiana que somente o Roberto de Andrade, entre os dirigentes do Corinthians, foi a BH para assistir ao jogo contra o Atlético Mineiro. O Duir Monteiro Alves, o presidente e o Alessandro, que é o gerente de futebol, ficaram em São Paulo a fim de acelerar esses trâmites. O Fausto Vera é super aguardado dentro do clube, volante que chega para resolver o problema de proteção ao sistema defensivo. Isso porque nem Cantilho, nem Maicon, nem Duqueiroz têm essa capacidade de serem bons protetores. Eles são os segundos volantes. O Fausto Vera também jogando com bola, é bom, mas faz essa proteção ao sistema defensivo muito bem. Quero falar agora a respeito de Cuca, que disse não a quatro clubes antes de fechar com o Atlético Mineiro. Os interessados, você deve estar curioso, Boca Juniors, Flamengo, Fluminense e Internacional. Esses quatro contatos aconteceram desde a virada do ano, quando o Cuca pediu para deixar o Atlético. Na oportunidade, o Cuca havia feito uma promessa aos dirigentes do Galo, de que não trabalharia em outra equipe no ano de 2022 que não fosse o Atlético. Os dirigentes do Galo gostaram do fato de o Cuca ter cumprido a sua palavra. Algumas das propostas bem interessantes, como por exemplo, Boca Juniors e Flamengo. O Flamengo, antes de fechar com o Dorival, sondou. O Cuca prometeu uma proposta, o Cuca nem quis abrir negociações. Com o Boca Juniors, a ideia, a proposta aconteceu pouco depois da eliminação do Boca para o Corinthians na Libertadores da América. O treinador em questão acabou sendo demitido, o Cuca foi procurado, mas disse que tinha um projeto social em Curitiba que ele precisava tocar. O que mudou para que ele aceitasse a proposta do Galo? Alguns motivos. Ligação de alguns atletas, dizendo que ele seria extremamente importante. O fato de o Galo ter se contratado jogadores foram quatro aquisições nessa janela de transferências. Allan Kardec, Gemerson, Pavon e Pedrinho. Eles melhoram o nível técnico do time e a promessa dos dirigentes de que não querem vender nenhum atleta do Atlético nessa janela de transferências. Tudo para que o Galo possa ter um time ainda mais forte para a reta final de Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. E você, curtiu a chegada do Cuca? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Beleza? Bora fechar o vídeo com um tema legal e em meio a uma notícia trágica. Você sabe que na última sexta-feira o zagueiro Renan do Palmeiras emprestado ao Red Bull Bragantino atropelou e matou um motociclista de só 38 anos de idade. Torcedores do Palmeiras se juntaram na internet e criaram uma vaquinha virtual que tinha a missão de juntar pelo menos 10 mil reais para doar para a família do motoqueiro que faleceu e lhe deixa esposa e duas filhas. Pois depois de 663 apoiadores essa vaquinha virtual já conseguiu 26 mil reais que serão doados para a família nesse momento de enorme dificuldade. Se você também quiser participar é só você procurar vaquinha com K virtual e colocar o nome do motoqueiro que acabou falecendo Eliezer Jorge Pena. Você vai encontrar a vaquinha e pode fazer a sua doação para também contribuir nesse momento de enorme dificuldade. Nesse sábado o Renan passou por uma audiência de custódia e depois de pagamento de fiança de 242 mil reais acabou liberado. Vai responder ao processo em liberdade. Eu lamento que isso ainda aconteça no futebol. Ele não tinha carta de motorista estava com uma carta suspensa era provisória e estava suspensa pelo acúmulo de pontos. Havia sinais de embriaguez embora não podemos confirmar que ele estava em estado de álcool estava alcoolizado porque ele não quis fazer o teste do marfômetro inclusive há uma investigação em cima disso mas ele sai da faixa dele e acerta o motoqueiro que às 6h40 da manhã estava indo trabalhar o Renan voltava de uma balada. Então diante desse cenário o Renan precisa cumprir as penas previstas em código que eu, você ou qualquer um de nós cumpriríamos. Ele não pode ser melhor do que ninguém por ser jogador de futebol. E aí só uma curiosidade para fechar esse tema o Eliezer que acabou falecendo era palmeirense fanático e ainda tinha simpatia pelo Red Bull Bragantino por morar em Bragança justamente os dois times com os quais o Renan tinha ligação vínculo com o Palmeiras empréstimo no Red Bull Bragantino Bragantino que está tentando a rescisão do contrato de empréstimo para devolução do jogador depois desse ato bastante triste na última sexta-feira. Quero saber sua opinião sobre o assunto use espaço para comentários também deixa like se inscreve no canal aquela coisa toda beleza? A gente se vê abraço tchau tchau